Música Meu nome é Marlon, sou juiz forando, nascido e criado no bairro São Mateus, onde eu estudei o meu infantil na escola Santa Catarina, na Bore, Providência. Depois, parte do infantil, fui para o Colégio dos Jesuítas, onde fiquei, estudei toda a minha vida até o científico, onde fiz vestibular para a Universidade Federal de Rio de Janeiro, formei administração de empresa, posteriormente formei em Direito no Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais de Ana Júnior e vim aqui para a Câmara Municipal de Rio de Janeiro exercer a minha profissão e hoje sou vereador pelo segundo mandato. Fico muito feliz de estar aqui, apresentando para a nossa cidade o nosso trabalho, muito feliz com o ofício que a gente tem de representar os cidadãos e cidadãs da nossa cidade de Rio de Janeiro. Uma das características do nosso mandato é a proximidade com a população. Faço das ruas o meu gabinete. E, em função disso, a gente tem uma intensa rede social onde a gente está aí com essa comunicação com o cidadão, respondendo, levando situações, levando a transmissão junto ao Executivo dentro do trabalho de assessoramento ao cidadão. Esse é o nosso mandato, de escutar e estar perto do cidadão. É um prazer ser vereador da minha cidade, de Juiz de Fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí